Bom dia galera, iniciando um novo vídeo aqui com o Fiesta Rocam 1.6, motorzão Zetec, é isso aí galera. Estamos nos dirigindo aqui para a oficina, vou lá na Fórmula Ilha para dar uma verificada na água do carro. O que acontece? O reservatório dele, eu observei, que eu verifico semanalmente, observei que de uma semana para outra, a água estava baixando uns dois, três dedos. Olhei na garagem que eu deixo o carro, o chão bem lisinho, e o chão é claro, não tinha nenhuma marca de água no chão, nenhuma marca. Olhei o óleo também, a vareta do óleo, para ver se não está passando água para o cárter, que aí o óleo fica espumoso. Mas também o óleo está normal. Então o que acontece? Esse vazamento deve ser ínfimo, muito pequeno mesmo. Deve ser um vazamento assim, tipo no sensor, alguma coisa assim, ou na própria bomba d'água, bem pequeno mesmo. Só que, semana passada agora, me preocupou mais, que meu filho ficou com o carro no final de semana, e em cinco dias, parece, ou seis dias, quando ele me devolveu o carro, que eu fui verificar a água, a água estava pela metade, sabe lá o que é isso? Pela metade. Aí desceu muito, né? Aí eu completei a água, certo? Ia colocar até o aditivo, mas aí eu, conversando com o mecânico, falei, não, é melhor a gente verificar antes qual é o problema desse vazamento, para você não jogar aditivo fora. Então eu estou levando o carro agora aqui na Fórmula Ilha, certo? Para fazer essa revisão aí, ver onde esse vazamento, se é que tem vazamento. Aqui, a Fórmula Ilha é aqui, ó. Tá vendo? Passamos aqui agora, na Estrada do Galeão. Fórmula Ilha. Beleza? Então estamos indo nessa, e no decorrer aí do serviço, eu vou informando aí. Beleza? É isso aí, tem que prevenir. Manutenção preventiva. Sempre. Você fazendo isso, você tem sempre o carro na mão. Aí. Fiestinha aqui, ó. Tá com 97 mil quilômetros de rodada aí. 97 mil quilômetros de rodada. Certo? E tá aí inteirão. Sempre com a manutenção preventiva. O carro não deixa você na mão nunca. Beleza? É isso aí, galera. Estamos chegando aqui já. Vamos fazer o retorno aqui, ó. Aqui meio complicadinho, hein? Vai que vai. Opa. Preciso de marcha. Vamos lá, galera. Dirigir com a mão e filmar com a outra fica complicado. Mas vamos que vamos. Fazer meu suporte hoje aqui da câmera. É isso aí. Estamos chegando já aqui na Fórmula Ilha. Pra quem não conhece aqui onde fica a Fórmula Ilha. Tá vendo? Entrando aqui na ilha. Você passa aqui a peixaria. Passa a seria da ilha aqui à direita. E já tá chegando. Vai encostando aqui, ó. Beleza? Aqui é a Fórmula Ilha. Chegamos aí na Fórmula Ilha. Aí, galera. Chegamos hoje. É isso aí, ó. Fórmula Ilha. Beleza? Deixa eu encostar aqui. Vou encostar o carrinho aqui. Ih, rapaz. Hoje tá mais cheio. Você que ia pegar moleza? Não foi moleza, não. Foi pura ilusão. É isso aí, galera. Até mais. Um grande abraço aí. Fiquem com Deus.